Neste festival, os centros de ciência prepararam experiências em jeito de shows de ciência. Por isso, deixo-se surpreender e aceito o desafio. E já temos neste momento a fábrica, o Centro de Ciência Viva de Aveiro, onde vamos ter um show, um verdadeiro show de química, química por tabela, e vamos ter o Miguel e a Sofia a interpretar exatamente essa mesma experiência. Vamos a isso. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à fábrica, o Centro de Ciência Viva de Aveiro. E hoje temos para vocês uma experiência do Química por Tabela, um show de ciência. Esta experiência em particular chama-se Sobressaturação. Para eu fazer esta experiência, preciso da Sofia, que me vai ajudar. Eu vou-lhe propor um desafio. Sofia, aceita os meus desafios? Sim, disso. O desafio é colocar este líquido todo numa destas duas placas. Ok? Ok. Pode escolher à vontade. Está-me a parecer que isso vai correr mal. Não sejas assim. Eles são experientes. Eles são cientistas, Reginaldo. Pode escolher. Eu quero poder ter a barca. Mas pronto. Vou sentar esta placa e vou tentar. Sim. Tens de juntar devagarinho e concentrar. Ok? Ok. Vou tentar. Não deixes cair nada a mim mesmo. Ai, 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 ai. Mais cedas à pressão, Sofia. Vai correr tudo bem. Vagirinho. Ai. Vagirinho pela mesa. Não faço pressão. Espere, espere, espere. Espere, espere. Deixar que eu disse tudo. Espere, olha aqui. Eu estava a tentar me enxergar. É? Bem, antes água do que vinho. É caso para dizer. Vai, vai, vai. Quase. Puxei por mim. Vai. Eu vou conseguir, não é? Vai, vai. Já está quase. Já está quase. Sofia, estás quase. Só falta um bocadinho. Ai, mas o quase é o mais difícil. Ah. Aquela era a placa. Quase. Podia dizer que a qualquer uma escolheste essa, podias ter escolhido esta. Ele não deixou. Mas olha. Nós vimos tudo, Sofia. Nós vimos tu a testemunhas. É possível fazer isso. Primeiro. Lembras-te dos cristais que estão lá dentro? Não falaste sobre eles. Ele não falou, mas não. Não. Não disse para tu tirares? Não. São testemunhas. Ai, desculpa, então. Porquê era para tirar? Sabe porquê? Porque os cristais também ocupam volume. Mas, pronto. Eu não te disse. Eu devia ter passado nisso. Estão mais a fazer assim. Eu vou fazer melhor. Vou virar a minha... E a placa, ao contrário. Não tem isso para tirar os cristais. Aumenta o grau de dificuldade. Vamos ver. Vamos ver. Muito mais dificuldade. Mede também os cristais. Depois não me dizeste que estou a fazer batalha. E agora vou colocar o líquido todo no fundo desta placa. Queres ver? Queres ver como é que se fazia? Eu disse para tu colocares, juntares, concentrado e devagarinho. Queres ver como é que se fazia? E agora? E agora? O que vai acontecer? E agora? Bem. Bem, já está. Isto é ciência com muita água. O que é que está a acontecer neste momento? Há aqui qualquer coisa de extraordinário. O Miguel tem uma solução sobressaturada. Ele não tinha uma solução igual à minha. Pois não? Não tinha. Pois não. E olha, vou fazer aqui uma escultura. E vocês podem pedir que escultura querem que eu faça. Um fantasma, por exemplo, um fantasma. Por que não? Olha, um fantasma. Fantasma é bom. Estão-me a fazer aqui a cabeça do fantasma. Querem ver? Bem, isso é preciso também, para além de ser cientista, também ser um pouco artista, não é? Ciência com arte. Ciência com arte, seguramente. É disso que eu ia perguntar. Nós podemos fazer esta experiência em casa, Miguel? É porque as pessoas que nos estão a ver poderiam querer replicar esta experiência. Esta experiência, temos umas bolsinhas, não é? Temos umas bolsinhas, exatamente. Há bolsinhas à venda, exatamente como o que nós temos aqui. É só clicar e uma moedinha que está lá dentro e o acetato de sódio cristaliza imediatamente. E serve para outra coisa, não é, Sofia? Para aquecer as mãos. Essas tais bolsinhas servem para aquecer as mãos no inverno. Ó Miguel, esta experiência deve estar já... É que é só termita. Ou seja, aumenta a temperatura. Está filmada previamente, não acredito. Não! Foi mesmo assim. Muito bem. É uma grande experiência que podemos fazer em casa. Muito obrigado. Agradecemos este Química Portabela. E é, de facto, um verdadeiro show de Química que aqui estivemos, através do Centro de Ciência Viva de... De Aveiro. Aveiro.